O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente eu tenho que partir agora E a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos andando e seguindo o destino Pedindo adeus, meu filho, em nossa estrada Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus E outro dia novamente eu voltarei Que a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos andando e seguindo o destino Pedindo adeus, meu filho, em nossa estrada Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus Que com ele eu partirei Fiquei com Deus Fiquei com Deus E outro dia novamente eu voltarei Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus Que com ele eu partirei Fiquei com Deus Fiquei com Deus E outro dia novamente E outro dia novamente eu voltarei Fiquei com Deus Fiquei com Deus E outro dia nós voltaremos Mas antes, porém A gente aqui não reza Eu sempre digo que eu Boto o ponto final Mas não sou nem uma autoridade Nem um soldado Fiquei com Deus Fiquei com Deus